55 minutos e você vai ver na edição de hoje reduzida por causa do espaço cedido ao programa eleitoral gratuito. TV Leste encerra a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de governador Valadares. No balanço geral, o último entrevistado foi Renato do Samaritano do Republicanos. Ainda na cidade, só que nas notícias policiais, motocicleta encontrada incendiada no meio da rua, no bairro Nova Vila Bretas, não foi possível ainda identificar o dono porque a numeração do chassi foi destruída pelas chamas. E mais um homicídio no Vale do Aço, um homem de 29 anos foi assassinado dentro de um carro no bairro Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.